E a Ferrari anunciou a chegada de mais um super carro conversível da montadora, daqueles que a gente chama de sonho de consumo, o 296 Gran Turismo, Spyder. O veículo traz incríveis 830 cavalos de potência. Acompanhe todos os detalhes. Mais uma máquina da Ferrari está chegando ao mercado automobilístico. A montadora italiana apresentou o conversível 296 Gran Turismo Spyder híbrido, dotado de 830 cavalos de potência, em um design compacto de dois lugares. O motor biturbo de 3 litros de 664 cavalos trabalha emparelhado com um motor movido a eletricidade de 166 cavalos, montado na traseira. Isso faz com que o super carro 296 GTS da Ferrari vá de 0 a 100 em apenas 2,9 segundos e passe dos 320 km por hora de velocidade máxima. O deck traseiro do novo super carro da Ferrari foi retrabalhado, assim como a ponte aerodinâmica, que se estende por toda a largura. Um bom jeito de unir beleza e eficiência. Nenhuma informação de preço foi revelada, mas o 296 GTS deve custar bem mais que o modelo Coupé, que já vale mais de um milhão e meio de reais. E quem também apresentou um carro bastante luxuoso foi a Mercedes-Benz, mas esse é indicado para famílias grandes. O SUV elétrico EQS é bastante espaçoso e comporta até 7 pessoas. Vejam só. A Mercedes-Benz anunciou a chegada do SUV totalmente elétrico EQS. O modelo tem 5 metros de comprimento, 1,9 metro de largura e 1,7 metro de altura, e com todo esse tamanho pode transportar até 7 pessoas. Em termos de design, os principais elementos incluem uma grade do painel preto que se estende até a seção inferior do para-choques dianteiro. Já os faróis de LED angulares são acompanhados por uma barra de luz de LED horizontal. O desenho ainda conta com um grande capô em forma de concha, portas emolduradas e alças niveladas como padrão. Existem quatro modos de condução principais, Eco, Comfort, Sport e um surpreendente Off-Road. O SUV é sustentado por suspensão dianteira de quatro braços e suspensão traseira com molas pneumáticas da Mercedes, além de controle de amortecimento variável como padrão. As opções do trem de força são as mesmas do sedã da categoria, com 364 cavalos e autonomia de 660 quilômetros com uma carga. O lançamento está previsto para acontecer no fim deste ano. A Mercedes-Benz espera que o modelo faça frente ao Audi e-tron e ao BMW ix.